O trabalho dos recenseadores no Censo Demográfico deste ano não tem sido tarefa fácil para os profissionais, que têm a responsabilidade de levar as informações do Censo sobre o número de habitantes do país e a forma que vivem os brasileiros. De outra forma, não será possível planejar o país para o futuro, com isso todos perdem. E se essas pessoas não forem recenseadas ou negarem o recenseamento, quando chegar no site e enviarem para o país e do país ser distribuído para os municípios, vai ser uma estimativa muito baixa. Nesta quinta-feira, o trabalho de campo de coleta de informações pelos recenseadores para o Censo Demográfico completa um mês. Nesses quase 31 dias de atividade, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, já realizou vários processos seletivos simplificados para a contratação de recenseadores, como o PSS do IBGE, que abriu na semana passada para cadastro reserva para Itaituba e contratações para o Distrito de Moraes Almeida. Abriu vagas, para cá para Itaituba nós vamos ter as vagas para cadastro de reserva, para todos os recenseadores que quiserem participar, para as pessoas que quiserem participar. E nós temos vaga agora, neste exato momento, para Moraes de Almeida. Aquelas pessoas que quiserem sair de Itaituba e quiserem trabalhar em Moraes de Almeida, nós já temos vagas. O agente exercitário de administração e informática do IBGE, Setembrino Taviano, ressalta que muitas têm sido as dificuldades encontradas pelos recenseadores desde o início do Censo Demográfico 2022, motivos que têm contribuído para a desistência dos profissionais. As dificuldades são imensas, né? Uma delas são as pessoas que não estão recebendo bem nossos recenseadores. Todos eles estão com o crachá e também tem o site para você acessar e conseguir as informações dele. E outra é a locomoção. Muitos dos nossos recenseadores, inclusive os novos que entraram agora, moram em bairros afastados do seu setor exercitário, onde vão fazer o recenseamento. E isso, muitas das vezes, os recenseadores também não têm locomoção ou não têm dinheiro para pagar a locomoção. Então, é uma dessas dificuldades que nós estamos tendo nesse exato momento. Apesar das dificuldades para o trabalho no Censo, algumas prefeituras estão dando apoio ao IBGE. É o caso da prefeitura de Itaituba, que tem dado suporte para o trabalho dos profissionais para a coleta de informações. Nesse sentido, o prefeito Womir Climaco ressaltou a necessidade de as famílias receberem bem os trabalhadores do IBGE. O que a gente tem? A gente tem procurado dar a maior estrutura para eles chegarem na casa de cada cidadão. O que a gente está encontrando é uma resistência de certos moradores. Eu quero deixar bem claro para a população, para as pessoas, receba bem o IBGE, os funcionários do IBGE na sua casa. Não tem nada a ver com Bolsa Família, não tem nada a ver com a vida particular de cada um.